Cara, só pra ele ser aplaudido, Caio, jogou demais hoje. Jogou muito, que grande atuação, Thiago. Mas já parei... Que chance pro Morata! Bem-me! Pegou na trave! Desviou na zague, hein, Cron! E vai ser duro dormir hoje pra esse cara aí. O desvio matou o lance mesmo, Caio. Mas acontece, levanta a cabeça que tem muito jogo pela frente. E vamos ver o gol por um outro ângulo! O treinador tá satisfeito.